Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Lopes e venho apresentar para vocês hoje o segundo episódio do quadro Presente Professor. Vocês devem lembrar que no episódio 1 eu apresentei uma forma de exportar sinais do ATP para estudos diversos. Procedendo daquela forma, vocês podiam pegar os sinais das simulações e tratá-los externamente para suas pesquisas ou trabalhos de interesse. No entanto, depois daquele episódio, muita gente me perguntou sobre a versão do ATP que eu utilizava e sobre tutoriais de instalação. Então, hoje eu convidei um ex-aluno de mestrado, hoje eu sou co-orientador dele no doutorado, Eduardo Passos, que eu convido com muita satisfação para apresentar um pouco da instalação do ATP, porque ele que foi a pessoa responsável por me apresentar a versão mais atual do do ATP Draw A7.2, que é a que a gente está apresentando hoje para vocês aqui. Então vamos lá? Antes de mais nada, peço o apoio de vocês aqui no canal FL Professor. Se não é inscrito, inscreva-se. Para fazer isso, basta apertar esse botão vermelho e aí já estará inscrito. Também pedimos que aperte o sino de notificações, escolhendo a opção Todas. Fazendo isso, a cada vídeo publicado, você receberá um alerta e poderá acompanhar todo o nosso conteúdo. Peço também que se gostarem dos nossos vídeos, deixem o like. Grande Eduardo, muito obrigado por estar aqui conosco nesse episódio de número 2 do quadro presente professor. Eu tenho certeza absoluta que as suas instruções relacionadas à instalação do ATP, ATP Draw A7.2, vão ser muito úteis para muitas pessoas. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente esclarecer que ATP e ATP Draw são coisas distintas. O ATP seria a máquina de simulação, o ATP Draw seria a interface gráfica que permite a montagem de circuitos, usando inclusive modelos arquivos já existentes ali da ferramenta. Então, mais uma vez, eu te agradeço por estar aqui conosco, repassando um pouco desse estudo sobre a instalação que você fez, tá certo? Então, muito obrigado, Eduardo, mais uma vez. Saudações, professor Filipe. Saudações a todos assistindo o canal do FL Professor. Professor, eu gostaria de dizer que para mim é sempre um prazer estar fazendo parte de alguma atividade em que isso hoje esteja relacionado. E também para todos, vamos aqui hoje dar um bom tutorial de como você conseguir instalar o ATP Draw corretamente, na versão mais atual que hoje está disponível, tá? Maravilha, maravilha. Eu acho que é importante falar também para as pessoas, né? Assim, como eu falei na apresentação do quadro, muitas pessoas me perguntaram depois do episódio número 1, em que a gente apresentou uma forma de externar sinais do ATP. Então, muitas pessoas perguntaram a respeito da versão que eu usava, né? Na verdade, eu estava usando uma versão anterior e foi você que me apresentou essa nova versão 7.2. E o bacana do ATP Draw é que por muito tempo as pessoas usaram o que a gente chama de cartão, né? Aquela linha de código para modelar os sistemas. E o ATP Draw veio evoluindo ao longo dos anos, facilitando essa implementação de sistemas. E hoje tem uma biblioteca muito vasta, né, Eduardo? Você estava até me mostrando nos bastidores algumas coisas que o próprio ATP Draw já tem disponíveis para simulação de bate-pronto, assim, né? Para quem tem interesse. Exato. Assim como eu vou mostrar para todos mais adiante, o próprio ATP, ele é utilizado mundialmente, é reconhecido como um software que pode ser aplicado para simulações de qualquer origem de sistema elétrico. E por ser muito difundido na sociedade, existem os fóruns. E nesses fóruns há as discussões sobre qual o melhor método para simular tal tipo de simulação, dependendo do seu objetivo. E sempre ocorre aquela troca de figurinhas, né? Alguém simula, modela algum tipo de sistema, modela e disponibiliza para a sociedade, porque aí a gente vai avaliando o sistema X, o sistema Y, e consegue ter um bom feedback sobre qual sistema utilizar. E todo mundo vai se ajudando, né? Nessa empreitada do ATP. Que é um programa que existe licença, mas é uma licença gratuita, né? Pouca gente, às vezes as pessoas se confundem. Dizem que é um programa completamente aberto, mas na verdade existe uma licença, mas ela é de acesso gratuito, não é isso? Isso mesmo, professor. A grande vantagem, justamente para a comunidade acadêmica, é que é um programa gratuito. E existe realmente a licença, existem alguns representantes no Brasil que a gente tem que se pode conseguir essa licença. Eu tenho uma licença, mas assim, o download fica em aberto no próprio site do ATP. Eles disponibilizam todos os arquivos necessários para a gente conseguir acessar e fazer as simulações que para a gente for mais do nosso objetivo, né? Do nosso interesse. Maravilha, maravilha. Então vamos lá, Eduardo. Vamos lá. Vamos passar para a segunda etapa desse quadro Presente Professor. Então fique à vontade para apresentar as instruções que você julgar pertinentes para nossos telespectadores. Vamos falar dessa forma, né? Então tem muita gente que tenho certeza que vai estar interessada nesse vídeo. E assim, desde já eu convido todo mundo, caso estejam gostando nessa iniciativa, né? Se vocês julgarem que o conteúdo desse vídeo é útil, ajudou vocês de alguma forma, que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos e amigas. Certamente vai ajudar muitas pessoas que trabalham com ATP no ambiente ATP Draw. Então, Eduardo, vai lá, fica à vontade para compartilhar a sua tela. Pronto, gente. Eu vou mostrar aqui agora um pouco sobre a própria apresentação do ATP no site, do próprio ATP e demonstrar para vocês como é o processo de instalação do programa para vocês conseguirem simular as simulações da linha de pesquisa de vocês e deixá-lo configurado o melhor possível, tá? A motivação de eu estar passando isso para vocês foi porque quando eu entrei no mestrado, por exemplo, eu desconheci o ATP e eu precisava utilizá-lo em tudo que eu fazia. E daí eu tive que pesquisar bastante porque as fontes de tutorial de instalação são poucas e isso consumiu bastante tempo. Então, agora eu estou sendo um... para vocês, eu acredito que serei um vetor que vai reduzir esse caminho de dificuldade, né? Sem dúvida alguma. É até um comentário, Eduardo, que eu queria fazer nesse momento. Pelo menos, enquanto estive na UNB, no laboratório LAPS, agora como professor da UFPB, a gente sempre se depara com as diferenças da simulação de transitórios e da simulação em regime permanente, né? Existe muita confusão do porquê que a gente usa o ATP, especialmente porque o LAPS, por exemplo, da UNB trata-se de um laboratório de proteção, né? Com foco principal em proteção. Mas eu gosto sempre de destacar que por meio das simulações de transitórios eletromagnéticos, nós conseguimos simular, torna-se possível simular os sinais da forma mais realística possível, né? Ou seja, as formas de ondas senoidais, todos os transitórios. Então, assim, alguns até chegam me perguntando, recentemente em uma aula já na UFPB, alguns me perguntaram, professor, mas qual seria a diferença, então, daquele fazor que nós enxergamos lá na aula, né? De análise de curto-circuito, por exemplo, para o que a gente vai ver no ATP. O que a gente vai ver no ATP é o sinal bruto, né? O sinal que a gente, de fato, vai ter na vida real. E a partir desse sinal, vamos estimar os fazores, né? Até fica aqui a promessa de, em um outro episódio aqui do quadro Presidente Professor, a gente apresentar como é que se dá essa estimação fazorial. Mas era um comentário que eu considerei pertinente nesse momento, Eduardo, para que as pessoas que estejam assistindo o vídeo entendam que se trata de uma simulação que vai realmente representar senoides, transitórios de diversas frequências e assim por diante. Mas vai lá, segue aí a tua explicação. Perfeito, professor. Concordo 100% com o senhor. E o ATP é tanto utilizado para proteção, para proteção, como pode ser utilizado também para qualidade de energia e diversas áreas da área de engenharia elétrica, tá? Bem, pessoal, esse é o site do ATP Draw, certo? Ele foi desenvolvido pelo Roy Dahlen, ele é o desenvolvedor, tá? O ATP, ele, o ATP Draw é uma ferramenta gráfica e, como o professor falou, ele faz essa interface entre o usuário e o programa ATP, que compila e simula o circuito gerando o resultado daquele transitório, tá? Bem, essa é a tela inicial. Vocês entrando nesse site, atpdraw.net, vocês conseguem fazer o seu registro, é tudo grátis, tudo 100% grátis. Dentro desse site tem todos os arquivos que eu vou apresentar para vocês, a instalação já disponíveis, tá? Como a nova versão 7.2, que é a que eu vou ensinar aqui, a processo de instalação, tá? O interessante desse site é que ele possui vários casos exemplos, não só esses nessa tela de exemplos, mas possuem também casos também disponíveis no próprio fórum do site, tá? Por exemplo, a gente pode analisar problemas de iniciantes, você vem aqui, por exemplo, e o próprio site possui várias discussões sobre erros e dificuldades em algum tipo de simulação que o usuário está tendo, tá? E aqui todo mundo se responde, é uma ajuda mútua. Eu usei bastante no início desse fórum. E ainda uso muito hoje nas dificuldades que eu vou encontrando no decorrer da minha pesquisa, tá? Assim como tem o fórum de problemas de iniciantes, tem o fórum de discussão, de reportes de erros no programa, justamente para o Roy Dahlen, caso encontre realmente esse erro, ele pode iniciar um já correção. E basicamente isso. Aqui são uma aba dos casos que, eu falei para você, que já são usuários que vão desenvolvendo e vão disponibilizando para a sociedade, como por exemplo, esse caso interessante aqui de simulação de Flickr, que segundo a imagem do circuito que está apresentado aí na tela, vocês podem ver que tudo isso é disponibilizado para a gente, assim como o circuito de simulação. Então é bem interessante. Eduardo, até um comentário assim, a gente percebe que existe um engajamento grande das pessoas, né? Nessa resposta a esses fóruns, né? Inclusive, alguns colegas nossos que também encabeçam alguns desses fóruns, por exemplo, o Nilo Ribeiro, né? Nosso grande amigo aí do Lápis, da Eletronorte, que trabalha muito com ATP, conduz alguns canais também sobre ATP, ele sempre reporta, assim, a preocupação da comunidade ATP em compartilhar essas experiências, né? Então isso é muito bacana, que é algo que, pelo menos, eu não vejo em tão grande escala para vários dos outros programas que a gente costuma utilizar, né? Perfeito. Isso mesmo, professor. Tem dias que eu venho aqui reportar, por exemplo, um problema que eu tive para ver se alguém teve essa solução, mas durante esse processo eu vejo várias dúvidas que eu já consegui resolver. E eu respondo a todos com o maior prazer, porque essas pessoas um dia já me ajudaram. E fica que essa troca saudável e multa de informações, assim como vocês podem ver que alguns desenvolvedores já conseguiram, desenvolvedores de circuitos, né? Já conseguiram disponibilizar simulações interessantes, como essa de Flickr, simulações de transformadores, de modelagem, certo? De transformadores. E isso é muito interessante, porque todo mundo só tem a ganhar em conhecimento, né? Bom, agora, pessoal, eu vou mostrar a vocês o processo de instalação, tá? Eu tinha ele já instalado aqui no meu PC, eu desinstalei para instalar novamente para explicar a vocês o processo, tá? Esses arquivos, eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo, aqui no canal do professor Filipe. E basicamente vocês terão acesso a esse arquivo atp-draw72-install, benchmark e inst-atp-126. Quando vocês extraírem esses arquivos, vocês vão ter esses setups aqui que vocês vão utilizá-los para instalar tanto o atp-compilador quanto a interface gráfica, tá? Aí, qual o primeiro passo, Eduardo? Bom, vocês vão extrair esse arquivo inst-atp-126, e ele vai disponibilizar esses três arquivos. Esse inst-atp-126.setup, inst-atp-126-underline-add, e inst-atp-126-underline-lib, tá? E agora, o que vocês vão fazer? Clica primeiro nesse inst-atp-126. Beleza? Muito atenção nessa hora, pessoal. E existem várias opções, vocês precisam desmarcar inicialmente essa atp-draw6.3, tá? Aí, clica em Next. Outro ponto de atenção é que, em Destination Folder, vocês colocam o diretório da pasta em que será instalado o atp, mas, por exemplo, você só tem um HD, então, provavelmente, o diretório será o C2 pontos, já... Sempre você vai instalar tudo no C2 pontos, mas você tem, por exemplo, dois, como eu, eu tenho um C2 pontos, e tem o segundo, que é chamado de D2 pontos, certo? Então, eu instalo tudo no meu, já no segundo HD, que é o D2 pontos. Beleza? Então, aí a gente já instala, sempre ligado diretamente, tá? E é uma instalação rápida, ele instala tudo bem rápido, tá? Você vai ver. Aí, acabando essa instalação, a gente já parte para o próximo. Pronto, a gente está instalando agora o compilador. Aí, o próximo passo, instale-se um enxatp126, underline, edge. Bom, basta clicar em Instal, todas as opções marcadas, aí continua. Pronto. Segundo, o terceiro passo, já... Um enxatp126, underline, lib. Também mantém todas as opções marcadas. E parte para a instalação. Bom, close. Beleza. A partir desse momento, gente, eu instalei o compilador do ATP. Aí, qual é o primeiro? O próximo passo agora? Vocês vão entrar na pasta do HD, tá? Pasta do ATP, e vão apagar essa pasta ATP Droll. Beleza? Beleza. Bom, aí vocês apagando ela, vocês vão voltar naquela pasta, em que estão os arquivos de instalação, e daí você vai instalar o arquivo que está dentro do ATP Droll72, underline, instala. Eduardo, só um comentário. É só um comentário, desculpa interromper, mas até para as pessoas entenderem do porquê que você está desmarcando essa opção, né? É que quando você vai instalar os arquivos do ATP, já existe uma versão default do ATP Droll, né? E é uma versão anterior. Então, muitas vezes as versões do ATP Droll evoluem, mas elas ficam descasadas com a versão default de alguns conjuntos de arquivos de instalação, né? Então, isso que o Eduardo fez, pelo menos assim, é o meu entendimento, me corrija se eu estiver enganado, Eduardo, mas é para evitar que você instale uma versão anterior, e depois tente instalar outra por cima, que poderia dar alguma espécie de conflito, correto? É isso mesmo, correto, 100%. Beleza, vai lá. Pronto. Aí o próximo passo, pessoal. Extrai o arquivo que está dentro desse winrar ATP Droll72, underline, instala. Vai ser esse setup que vai vir. Justamente o arquivo de instalação da interface gráfica, tá? Aí, opa, qual o diretório que eu vou colocar, Eduardo? Vocês vão entrar lá no D2 pontos, por exemplo, no caso que eu instalei. Se vocês instalarem no C2 pontos, no C2 pontos, beleza? Acesse a pasta do ATP e pode colocar ela como um diretório. Aí você vai ver que tem aqui ATP Droll. Como a gente está instalando a versão 7.2, você coloca aqui um 7.2 para ficar bem distinguida, caso você instale outras versões, o que é possível, tá? Bom, aí clica em Next. Pode deixar para criar um atalho na desktop, beleza? Clica em Instalar. Perfeito. Aí você desmarca essa opção Launch ATP Droll, tá? Clica em Finish. Beleza. O que eu vou fazer agora? Está vendo esse arquivo aqui, Benchmark? Vocês vão extrair ele, tá? Vai ter esses dois arquivos aqui, esse Arma e esse ArmaFit, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vão passar eles lá na pasta do ATP, tá? Aqui a pasta do ATP, Pulse, joga eles lá dentro. Bom, gente. Agora o próximo passo é clicar no ícone do ATP Droll, o atalho na área de trabalho, certo? Vocês vão dar dois cliques, só que quando vocês abrirem aí, vai aparecer uma mensagem Yes, No e All. Aí vocês vão clicar em All, beleza? A terceira opção. Aí, aqui a gente está na tela inicial do ATP e agora é preciso configurá-la, tá? Como é que a gente vai fazer essa configuração? A gente vem aqui na aba Tools, tá? Options. Aí aqui na aba Options, a gente vai configurar o ATP, tá? As configurações que vocês devem alterar é basicamente essa. Eu venho aqui em Preferences. Aí, aqui em Preferences, esses três dados, eles devem ser configurados. Quais são? ATP, em que vocês vão colocar o atalho do compilador, tá? Então, é basicamente esse atalho, você vai pegar lá o atalho do diretório, em que tem a pasta ATP, a pasta Tools e esse runATP.bat. Clicar aqui em Browse para mostrar, certo? RunATP.bat. Esse aqui, beleza? Em PlotProgram, vocês vão colocar o mesmo atalho, só que o RunPlotXY.exe. Se vocês estiverem dando a pesquisa aqui no diretório, vocês podem colocar basicamente escrever esse atalho, alterando só o diretório principal, no caso do meu LD, mas no seu pode ser o C2 pontos, beleza? E aqui também, em ArmaFit ATP Benchmark, vocês vão colocar o atalho do ArmaFit. Como a gente colocou lá em Tools, aí vamos lá, ó. Tools, aí procura aqui o Arma, certo? E clica em Abrir. Pronto. Beleza? Aí, Apply, Save. Beleza? Qual o próximo passo? Vem aqui em File, em Folders. Nesse File, em Folders, a gente vai configurar todas as pastas que serão utilizadas no ATP, certo? Por isso, aquela pergunta, ó, no início da inicialização, porque ele pergunta se você quer criar as pastas que serão utilizadas, tá? Aí, aqui em Project Folder, vocês vão colocar um diretório default para as simulações. O que eu sugiro vocês a fazerem? E lá no D2 pontos, por exemplo, e colocar um nome de uma pasta que você sempre saiba que ela vai ser referente ao ATP. Escreve, por exemplo, simulação. No caso, não pode ter carácter especial. Coloca simulacão. ATP, por exemplo, certo? Fora isso, o que vocês vão fazer? Nessas, de ATP Folder até Transformer Folder, vocês vão vir procurar o atalho da pasta de documentos do computador de vocês, tá? Por exemplo, aqui a pasta de documentos, certo? Vocês vão pegar esse atalho dessa pasta de documentos, ok? Aí, você clica em OK. Beleza. Coloquei aqui, ATP User Documents. E aqui, o que eu vou fazer agora? A partir desse atalho de documentos, colocar o nome ATP Data ou ATP Data, certo? Barra invertida. E eu vou escrever, basicamente, o nome da pasta do folder do ATP, certo? Work. Escreve essa pasta, beleza? Coloca a barra invertida. Em Web Folder, é basicamente esse atalho, gente. A gente vai colocar aqui o ATP, ATP Draw, 72, barra invertida, web. Você pode só copiar conforme está no seu computador, beleza? Pode copiar conforme está aqui também, trocando só o diretório principal, beleza? Por que que aqui eu coloquei o diretório principal como C? Porque a minha pasta de documentos, ela está no C, tá? Em Model Folder, o que que a gente vai fazer? Vai, pega esse atalhozinho aqui, ó. Tá? E a gente vai... Bem aqui. Em ATP Deira. Só. E só sobrepõe. Substitui, tá? Então fica aquele atalho, ATP Deira, Project, Mod. E nos próximos, copia tudo, ó. Copia até Project, tá? Só substituir aqui, no caso, o Help. Também em User Specified Folder. Só substituir, ó. Em Lining Cable também. Certo? E em Transformer Folder também. Agora, qual o próximo passo? Vocês vão vir, colocar esse atalho ATP, ATP Draw, no caso 72, e colocar o nome Plugins, tá? Assim que você parametriza todos os diretórios que serão utilizados. Sempre atento no diretório principal, que no caso do meu é o D, onde vocês podem ser o C, se vocês tiverem só um HD. Tá? Aí, Apply. Ah, certo. Manda... Deixa marcado também Results in Current Project Folder. Tá? Isso aqui quer dizer que, sempre que você simular, os arquivos de simulação vão estar naquela pasta que você colocou o arquivo principal. Então, aí você clica Apply, Save... Isso é, inclusive, muito importante, né, Eduardo? Porque, muitas vezes, eu já vi muitas pessoas simulando, conseguindo simular corretamente, mas os resultados vão para uma pasta que elas desconhecem e não conseguem achar. E aí, acabam acreditando que o problema foi na simulação. Na verdade, foi um problema de configuração desse ajuste aí, né? Perfeito. Exato. Então, já fica a dica. Como o professor falou, é super importante deixar essa checkbox aqui marcada, tá? Bom, pessoal, e agora? Mais uma configuração, tá? Só mais uma. A gente clica aqui nessa dinamitezinha. Aparenta, isso é uma dinamite, né? Não pergunte por quê. Essa é uma dúvida que eu ainda não sei. Mas são mais configurações sobre o compilador do ATP, tá? Você pode abrir essa pasta também, clicando em F10, tá? Aí, aqui em Solver, vocês vão colocar justamente aquele atalho do runatp.bat. Cuidado com o diretório principal também, tá? Nesse step 2, em Startup, vocês vão deixar marcada a opção Set Externally, ok? Basta marcar apenas ela. Vocês vão ver que existem várias opções. Tem Same as Solver e Set Externally. Você vai colocar na primeira. Em Step 3, você vai deixar marcado apenas Print Out to Screen, Report Progress, Report Progress e Same Folder as Input. Beleza? No quarto passo, a gente deixa marcado apenas Delete Temporary Files When Done, ok? Pronto, bem simples. Pronto, aí, no Step 5 e 6, a gente vai confirmar se esses atalhos estão bem configurados. O que é que é esse Results? É justamente aquele primeiro atalho Folder que a gente colocou lá em Tools e File in Folders. O atalho da pasta de documentos, a pasta ATP Data e a pasta Work, ok? Então, até aqui, você vai ter o atalho da pasta de documentos do seu computador, tá bom? E em Plot in Program, que é justamente o programa de plot, é justamente aquele atalho que você colocou lá em Preferences para o programa de plotagem, tá? Então, é lá na pasta do ATP, no diretório principal, Tools e o arquivo executável, que é o Run Plot XY. Aí, o que você vai fazer? Save, OK. Beleza, gente. Aí, agora, qual o próximo passo? Você vai fechar o ATP, tá? Aí, você vai clicar lá no atalho de novo na área de trabalho, ele vai perguntar se você quer criar todas as pastas que você selecionou, você clica em All, beleza? A partir desse momento, o ATP já criou todas aquelas pastas necessárias. O que você vai fazer para confirmar que deu certo? Vai clicar no X, vai abrir de novo o ATP. Vocês vão perceber que ele vai abrir sem pedir nenhuma informação mais, tá? Aí, beleza. Isso significa, gente, que a instalação foi feita de maneira correta. Beleza, Eduardo. E será que você consegue, então, mostrar para a gente aí algum circuitinho simples? Só para o pessoal ver a montagem de um circuito e como é que é a saída desses gráficos? Eu sei que no episódio 1 a gente chegou a mostrar isso, de alguma forma, mas não dando muito foco para isso. Se você puder mostrar, eu agradeço. Bom, perfeito, professor. Então, agora eu vou fazer uma simulação simples aqui, gente, para vocês perceberem que é bem tranquilo simular qualquer topologia de circuito, tá? Qual o primeiro passo? Primeiro eu vou abrir um circuito em branco, tá? Qual o segundo passo? Vamos salvar esse circuito, por exemplo, em um diretório qualquer. Que não pode ter espaço, tá? Não pode ter nenhum espaçamento. Por exemplo, eu coloquei o nome da pasta simulação ATP tudo junto, porque é uma obrigação que o ATP é um pré-requisito que ele precisa ter para que as simulações ocorram de maneira correta. Não pode ter um separador, tá? Um carácter de separação. Então, eu vou nomear aqui como um teste. Só acrescentando, e eu não sei se ainda é um problema para essa versão, Eduardo, se você souber, talvez você saiba, mas até algumas versões anteriores, caminhos de pasta muito longos também eram um problema, né? Aí continua, você sabe dizer? Uma premissa que eu sempre tive, professor, em relação ao ATP é evitar os problemas, né? Então, é um conselho também muito bom, essa dica que o senhor falou. Sempre utilizar de diretórios pequenos, com nomes curtos, certo? O que é que eu digo que são nomes curtos? Ah, até 80 caracteres, por exemplo, que costuma ser o limiar de erro onde acontece esse problema. Eu confesso que no 7.2 eu nunca coloquei um diretório tão grande, porque já nas versões anteriores eu já passei a me programar, sempre utilizar diretórios pequenos, certo? É, eu já tive vários problemas desse tipo, quando comecei a mexer com ATP, e assim, muito frequentemente eu me vejo jogando pastas de simulação ali para o desktop, exatamente para não ter esse caminho tão grande, né? Mas aí fica até um alerta para as pessoas que têm o nome do sistema como sendo o próprio nome e com espaçamentos, né? Eu já vi também algumas pessoas tendo problema desse tipo, mas eu acho que a gente pode tentar abordar isso talvez até em outro momento, né? Mas fica aí o alerta que o caminho da pasta ali onde vão estar salvos os seus arquivos, ele não pode ter caracteres especiais, como o Eduardo explicou, e também não pode ter espaçamento e também não pode ser tão grande, né? Então são algumas características que a gente vai aprendendo ao longo do tempo aí de uso do ATP, e que já fica aí o alerta para vocês que estão acompanhando esse vídeo, tá bom? Mas vai lá, Eduardo, fica à vontade para prosseguir, por favor. Perfeito. Só um detalhe em relação a isso que o senhor comentou, professor. Uma solução que eu tive para mim, eu sempre coloco as pastas de simulações no diretório principal. Quando eu quero por organização que esse atalho esteja em outra pasta, eu só crio o atalho lá no diretório principal e jogo nessa pasta de interesse, que aí fica mais fácil de localizar os arquivos, tá? Aí eu vou salvando aqui esse arquivo, gente, como o nome TestFLProfessor. Beleza. Então vocês veem aqui que alterou o nome, tá? Aí agora a gente vai configurar a simulação. A gente tem aqui o ΔT, que é basicamente o passo de integração do programa, está em 10 a menos 6. Vou colocar para simular um tempo aqui de 100 milissegundos, tá? Na frequência de 60 Hz. Então, agora, eu vou criar um circuitinho básico apenas com a fonte, insere com o resistor para vocês verem como é que funciona o programa. Vou selecionar aqui uma fonte alternada, tá? Selecionei. Dois cliques nela, agora a gente vai parametrizar essa fonte alternada. Eu queria só fazer um comentário, Eduardo. Fica aqui a promessa, então, também de explicar o que é que é esse passo de integração, esse ΔT, né? Talvez algumas pessoas, usuários aqui, não entendam, mas em outros episódios eu posso explicar melhor do que se trata, porque o ATP trabalha por meio de cálculo numérico, né? Cálculo numérico usando uma regra de integração trapezoidal. E aí, por conta disso, existe um passo de cálculo que, nesse caso, no ATP, é esse ΔT que é do ar do setor. A escolha desse ΔT vai depender do fenômeno que você vai estudar, mas a gente costuma usar, como nós temos o hábito de analisar transitórios de maior frequência, nós geralmente setamos esse ΔT como sendo um microsegundo. Mas em outras aplicações, por exemplo, como simuladores em tempo real, você vai encontrar transitórios ali sendo simulados com passos de integração da ordem de 50 microsegundos, por exemplo. Então, isso é muito uma opção de quem usa o programa. No nosso caso, a gente costuma usar um microsegundo nas nossas pesquisas, não é isso, Eduardo? Perfeito. Mas fica aí a promessa de, em episódios futuros, a gente abordar em mais detalhes como é que acontece esse cálculo dos transitórios eletromagnéticos, tá bom? Desculpa a interrupção, mas eu achei importante reforçar isso para quem está assistindo. Vai lá, prossegue. Super interessante o seu comentário, professor. Super interessante. É isso mesmo, pessoal. Esse ΔT depende do tipo de aplicação que você está estudando, porque ele aumenta esforço computacional conforme você vai diminuindo o passo, tá? Mas em relação à configuração da fonte, aí você vai parametrizar amplitude, frequência, ângulo de fase, tempo de partida e tempo de parada, tá? Bem, amplitude, vamos deixar o default que está aqui. Aí a frequência, só para habituar com o nosso país, né? Vamos colocar os 60 graus. Os 60 Hz, perdão. Aí pode deixar o ângulo de fase como 0 graus mesmo. O tempo de partida como menos 1, que significa que o circuito já inicializa em regime permanente. E o tempo de parada como 100, que é um tempo que você não atinge normalmente nesse tipo de simulação, tá? Aí essas configurações aqui de fonte também, pode manter como está no default, tá? E você clica em OK. Qual o próximo passo? Vou colocar um resistorzinho, tá? Acredito que em outros vídeos também a gente pode abordar tipos de simulação, tá? Porque aqui a gente já vai consumir um tempo do vídeo propriamente dito um pouco grande. Aí eu tenho uma resistência aqui, pessoal, de 1.011, por exemplo. Pode ser 1.011? Pode, pode ser o valor que você quiser, tá? Vou deixar 1.011 só para vocês verem que dá certo também. Eu vou colocar aqui em output para esse circuito me retornar os valores de tensão e corrente sobre esse resistor, tá? Como é um circuito que está aterrado, gente, o que é que eu preciso fazer? Aterrar do outro lado, né? Tá, como é que eu faço isso para fechar o circuito? Clica aqui com o botão direito, na outra extremidade do resistor e clica em ground, tá? Aí você tem justamente a seleção de um aterramento para esse resistor e você pode selecionar a posição desse terra, tá? Aí, por exemplo, clica em ok. Pronto! Temos o nosso circuito já muito bem construído e suficiente para a nossa simulação, uma simulação simples. Aí o que você vai fazer para simular? Você vai vir e clicar aqui nesse funilzinho com um raio elétrico aqui, né? Que é o F2, é o Compile and Run, tá? Pronto, gente. Aí, quando a gente inicia a simulação, aparece sempre essa tela, que é basicamente uma tela que indica que o circuito está sendo compilado, tá? Aí você vai verificar nessa barrazinha verde que a compilação é como se fosse uma interface gráfica que demonstra o percentual da simulação do circuito. Como ela está cheia, significa que o circuito já foi todo simulado. Você aperta qualquer, pressiona qualquer tecla do seu computador, essa tela vai fechar, certo? E agora o que a gente vai fazer? Vamos extrair os sinais de interesse, que é justamente a tensão e a corrente que eu pedi para medir nesse resistor. O que eu posso fazer? Clico aqui em Execute Plot Command ou aperto apenas o F8, tá? Aí aparece essa tela de plot, tá? De plotagem. E eu posso plotar tanto tensão como a corrente. Vamos plotar a tensão sobre esse resistor. A gente plota a tensão direitinha até de 0 a 1 a 100 milissegundos, tá? Beleza. 10 kV que é o valor da amplitude que a gente setou lá na fonte. E a corrente? Vamos lá. Opa, 10 amperes. Coerente, né? A gente colocou 10 kV na tensão, 1 kV na resistência, perdão. Então, pela lei de hoje, a gente tem 10 amperes, o que formaliza que a nossa simulação está coerente e que o programa está funcionando de maneira confiável para a gente já tocar o arco com as simulações das nossas pesquisas. Bom, pessoal, depois dessa explicação toda, só me resta agradecer a participação do Eduardo mais uma vez aqui no episódio número 2 do quadro Presente Professor. Eduardo, muitíssimo obrigado. Saiba que eu tenho muito orgulho de ter participado aí da sua vida de formação como mestre. Agora vou ser doutorando. Tenho certeza que vai ser um doutor de muito sucesso. E já deixo aqui o registro de convite para a gente mostrar mais coisas aqui do ATP. Você que tem utilizado tanto o ATP, investigado tanto essas possibilidades de potencializar a simulação, já fica aqui a promessa de outros vídeos contigo, para a gente compartilhar isso com o pessoal aqui que acompanha o canal FL Professor. Então, se você tiver mais alguma palavra para passar para todo mundo que nos assiste, por favor, fique à vontade. Opa! Então, professor, e a todos, eu digo que foi um prazer muito grande estar passando um pouco desse conhecimento que eu adquiri no decorrer do meu mestrado. Professor, é sempre um prazer poder contribuir com alguma coisa para o senhor. Assim como o senhor foi uma pessoa que realizou para mim um sonho de cursar um mestrado na Universidade de Brasília e me orientou perfeitamente bem. Então, eu só tenho coisas boas a falar sobre o senhor. Mas eu acredito que se eu for falar tudo o que eu tenho para falar de bom desse professor, gente, eu vou estourar o limite do vídeo. Então, realmente, eu só agradeço ao convite. Pode me contar mais vezes. E é isso. Espero ter ajudado a todo mundo que está nessa batalha com o ATP. Você já está convidado. Eu que agradeço, Eduardo. Já está convidado. Inclusive, já vou aqui lançar o desafio para você treinar aí na apresentação e já deixar o gostinho para o pessoal que acompanha aqui esse quadro Presente Professor. Que tal apresentarmos aquele passo a passo para permitir que o ATP suporte simulação de modelos na módels é mais complexos, né? Para que ele permita simulações mais complexas. O que você acha? Perfeito. Com certeza, professor. Isso é muito importante também para quem utiliza da programação do ATP. Simulações de alto corte, a gente precisa dar o que eu chamo de uma tunada no compilador. Então, não é ele mais capaz de realizar simulações. Escutei muito isso ao longo do seu mestrado. Então, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui esse episódio número 2. Por favor, a todos que assistiram esse vídeo, que gostaram das explicações, peço a vocês o apoio no nosso canal. Curtam esse vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem com amigos e amigas que tenham interesse nesse assunto. E, se possível, se vocês gostaram desse conteúdo, inscrevam-se no canal, divulguem aí com a turma. Vai ser sempre, como eu sempre digo, vai ser sempre uma satisfação estar trazendo aqui colegas profissionais e também estar apresentando para vocês aqui conteúdos de qualidade e com utilidade. São conteúdos sempre que, tenho certeza, ajudam vocês em vários aspectos, sejam em pesquisas, sejam no trabalho, no dia a dia, nessa área da engenharia elétrica. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Agradeço a atenção. Fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Eduardo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.